Olá, tudo bem pessoal? Sou Tia Naí, estou aqui de volta para conversar com os nossos queridos estudantes do primeiro ano sobre a disciplina Geografia. Iremos ver hoje, iremos conversar sobre pontos de referência. Aí você diz, ô Tia Naí, eu tenho dúvida a respeito de pontos de referência. Veja só, o conceito de pontos de referência é o seguinte, são informações que levam você a chegar em um determinado lugar ou em qualquer outra situação, mas para que isso aconteça, eu tenho que ter algumas informações, alguns pontos para que eu possa chegar em um lugar ou em um determinado local com essas informações. Veja só pessoal, identificar o conceito espacial tomando como referência o nosso próprio corpo. Identificar a localização de uma pessoa ou de um objeto tendo como referência o nosso corpo. Veja só, vamos descrever situações vivenciadas no nosso dia a dia. Nós podemos destacar as relações espaciais estabelecidas no espaço próximo, usando elementos como ponto de referência, como por exemplo, dentro, fora, embaixo, em cima, são pontos de referência. Veja só, nesse nosso exemplo, nós temos aqui, dentro e fora. Se eu disser assim, Pedro, pegue o brinquedo que está fora da caixa, você vai já ter um ponto de referência que é fora. Então, você vai perguntar, é o urso ou a boneca? Porque eu já dei um ponto de referência que ela está, os brinquedos estão fora da caixa. Se Tia Naí disse assim, Marcos, pegue a bola, a bola que está dentro da caixa, a bola colorida que está dentro da caixa. Então, você já tem como referência que vai pegar a bola que está dentro da caixa. Ou, por exemplo, se eu vou colocar um pouquinho, dificultar mais o nosso exemplo. Veja só, se Tia Naí disse assim, olhe, iremos brincar com todos os brinquedos que estão fora da caixa. Você vai saber que Tia Naí está dizendo que você só vai brincar com o urso e a boneca. Os brinquedos que estão na caixa, naquele momento, não vai ser utilizado. Então, aqui é um ponto de referência, dentro e fora. Tá? Nós temos aqui, essa garotinha. Para localizar se algo ou alguém está dentro ou fora, é necessário fazer a seguinte pergunta. Está dentro ou fora do quê? Então, observe comigo e responda. As bolinhas estão dentro de quê? Fora de quê? As bolinhas estão dentro da caixa, estão fora da caixa. Tá certo? Nós temos aqui, algumas coisas que podem nos auxiliar como referência. Em cima, em frente, dentro, esquerda, direita, atrás, embaixo, fora. São alguns pontos de referência que me auxilia para identificar algo ou alguém. Se Tia Naí, der um exemplo aqui. No tempo que você ia para a escola, nas nossas aulas presenciais. E se Tia Naí fizer essa pergunta? Diga o nome do coleguinha que está à sua esquerda. Um ponto de referência, você vai dizer, ó, Pedro está à minha esquerda, está próximo à janela. É um ponto de referência. Se Tia Naí perguntar, pegue o livro que está embaixo da mesa. Você sabe que a mesa é um ponto de referência. Você não vai procurar embaixo da cadeira, embaixo da cama. Não, Tia Naí disse, pegue o livro que está embaixo da mesa. Então, mesa é um ponto de referência para que você possa pegar o livro, tá? Nós temos aqui outro exemplo. Qual a bola que está em cima da mesa? Então, o meu ponto de referência é a mesa. Eu tenho aqui a imagem 1, a primeira imagem A, a segunda imagem B e a terceira imagem C. E todas elas têm a mesa e têm a bola. Mas eu estou colocando como ponto de referência a palavrinha em cima. Qual é a bola que está em cima da mesa? É a letrinha A, B ou C? Consequentemente, você acertou que é a letrinha A, que corresponde à minha pergunta. Porque eu utilizei como referência em cima. Noções espaciais, eu utilizei a palavra em cima. Então, fez com que eu identificasse fácil, fácil, a localização da bola. Nós temos aqui outro exemplo. Podemos também utilizar como ponto de referência o nosso próprio corpo. Essa garotinha está com os braços abertos. Aí eu posso perguntar, o que está à frente dela? Na frente dela tem o que? Tem a casa, tem árvores, tem o sol. Aí sentindo aí perguntar, da direita, da esquerda? Aí você, com o próprio corpo, é um ponto de referência. Eu vou identificar o que está atrás da garotinha, na frente, direita, esquerda. Então, é um ponto de referência, tá? Já aqui, o garotinho está com os braços abertos, identificando os pontos cardeais. Então, com o próprio corpo, é um ponto de referência, ele está indicando os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Certo? Então, pessoal, nós vimos que os pontos de referência é encontrado de várias formas. São estabelecimentos comerciais. Podemos utilizar o nosso próprio corpo como ponto de referência. Podemos também utilizar as relações espaciais, como nós vimos, dentro, fora, embaixo. São pontos de referência, tá? Então, bons estudos, boas aulas. Se cuide e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!